Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentaram amenizar os conflitos, mas para a oposição, os fatos que levaram à discórdia são verdadeiros. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O plenário da Câmara dos Deputados permaneceu praticamente vazio nesta quinta-feira em Brasília. Apenas alguns parlamentares inscritos aproveitaram para gravar discursos. O motivo foi o cancelamento de sessões ordinárias por iniciativa do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Isso porque Maia mais uma vez bateu boca com Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira. Ele disse que o governo precisa parar de brincar e começar a trabalhar, pois a economia está parada e há milhões de desempregados no país. Bolsonaro colocou panos quentes, mas ao ser homenageado hoje, viu Rodrigo Maia faltar ao evento. É mais um capítulo da crise que se agrava entre executivo e legislativo e que acabou repercutindo por aqui. Ele tem razão. Infelizmente, a gente percebe uma enorme inoperância, uma paralisia, uma espécie de apagão do governo. Não há governo, não há articulação política aqui na Câmara. É sinceramente um momento muito difícil e muito grave para o Brasil. Hoje até usei no tribunal e solidarizei com o presidente Rodrigo Maia, no sentido de que o Brasil não pode continuar parado desta forma. E nem o presidente desconsiderar a democracia e dizer que o problema do parlamento é o humor do presidente da Câmara ou que ele está com problemas pessoais, desfazendo, portanto, de toda uma crise que de fato existe. Após o evento em que o presidente e o vice-presidente Hamilton Mourão receberam comendas militares, Bolsonaro, mais uma vez, apazigou. Disse que tudo não passou de uma chuva de verão. Rodrigo Maia, na mesma linha, afirmou que o assunto estava encerrado. Mas a oposição entende que tudo pode ser um jogo de cena para tirar a atenção da reforma da Previdência. Por que ele faz isso? Porque ele quer apostar na via do conflito permanente com a esquerda, com o setor popular no país. Nós vamos ter muita sabedoria porque sempre o interesse do povo brasileiro vai ser colocado em primeiro lugar. Por exemplo, nós não vamos permitir que ele desvie o debate da questão central, que é a tentativa de retirar o nosso direito de uma Previdência pública de qualidade, enquanto ele debate outros temas. Os parlamentares, liderados pelo PT, contrários à PEC, garantem que vão manter a pressão para abarrar a reforma. O próximo passo é questionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que faltou a um encontro na CCJ da Câmara nesta terça-feira. A audiência foi remarcada para quarta-feira, dia 3 de abril. Se ele faltar, ele será convocado, inclusive com o voto de deputados que apoiam o governo, porque eles mesmos consideraram uma deselegância enorme, a ausência dele é uma falta de respeito para com o parlamento. Nós vamos continuar firmes nesta caminhada para impedir a aprovação desta proposta de reforma da Previdência, que é uma proposta que retira direitos de quem não tem mais como perder direitos, de quem já está no limite da sua condição de vulnerabilidade e, portanto, não pode ter novos direitos retirados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.